Olá galera, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais uma curiosidade aqui no canal Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui, já se inscrevam aqui pra me ajudar, tá certo? E não esqueçam aí de clicar no sininho pra vocês receberem as novas dicas quando eu postar, tá certo? Tô com um pouco de refluxo hoje, a voz não vai sair meio legal, mas tudo bem Hoje eu vou falar pra vocês sobre o arroz do vasatina, né? Que é um medicamento muito utilizado aí por uma grande parte da população brasileira E hoje eu vou falar pra vocês o que é arroz do vasatina, né? Arroz do vasatina é cálcio, que é o nome genérico do medicamento de referência vendido comercialmente com o nome de Crestor, né? Entre outros Esse medicamento é um redutor de gordura que quando usado de forma contínua, né? Ele vai reduzir a quantidade de colesterol e triglicerídeos aí no nosso sangue, né? Quando a dieta e atividade física eles não são suficientes pra reduzir e controlar sozinhos, né? A arroz do vasatina cálcio, que é pessoal, ela é comercializada pelas farmácias de vários laboratórios Como por exemplo a Medley, a MS, a Sandoz, a Axé, a Germed, entre muitos outros As miligramas deles são mais ou menos... eu acho que hoje já são quatro Mas as mais conhecidas é a de 10, a de 20, a de 40, creio eu que já tá tendo a de 80 A arroz do vasatina, ela age inibindo ali o funcionamento das enzimas, né? Chamadas de HMG, COA, que é fundamental pra síntese de colesterol Os efeitos do medicamento, eles começam a ser observados após quatro semanas a ingestão do primeiro comprimido, né? E os níveis de gordura eles vão se manter aí baixos se o tratamento ele for feito de maneira certa Mas só pra ficar focado, pra que que ela serve? Ela serve pra reduzir os níveis de colesterol e de triglicerídeos, né? E também vai retardar aí o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos Mas quem é que não pode tomar arroz do vasatina? Pacientes com alergia a arroz do vasatina, né? E outros medicamentos da mesma classe ou a qualquer um dos componentes do medicamento eles devem evitar E também se a pessoa tiver com alguma doença no fígado e se tiver insuficiência grave, né? Ela deve evitar E esse medicamento ele só deve ser utilizado sob a orientação do médico, tá certo? Se vocês gostaram eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, tá bom? Um abraço pessoal, até mais, tchau!